Shalom pessoal, shalom a todos, seja todos bem-vindos, shalom, shalom, como é que vocês estão, tudo bom, eu espero que esteja tudo bem com vocês, a família de vocês, Deus abençoe, uma benção muito especial sobre a casa de vocês, sobre lá, a família, sobre o bem-estar, sobre todas as coisas boas da vida de vocês, que o nosso Deus contempla, o rosto do nosso Deus esteja virado para vocês, amém? Pessoal, seja bem-vindo, porque hoje nós vamos responder uma pergunta de Renata Silva, Renata Silva, muito obrigado pela sua pergunta, pessoal, ela faz uma pergunta que é uma pergunta bomba, é uma bomba mesmo, a respeito da profetisa Ana, mãe do profeta Samuel, eu sei que no mundo o cristão não tem ela como profeta, os cristãos não tem ela como profeta, Então, já que na tradição judaica e na tradição islã, essa mulher aqui, ela é tratada como uma profetisa, uma mulher bomba, bomba mesmo, então pessoal, nós vamos comentar a respeito dessa mulher hoje, porque Renata fez uma pergunta, nós vamos responder aqui, bem no pé da letra, E a gente vai quebrar esse tabu que nós escutamos aí pelas igrejas aí, pessoal, vocês sabem que aqui é profundo, né? Então, vambora! Uhul! É nóis! Vamos lá! Vamos lá pessoal, bom pessoal, a gente não quer aqui resumir a vida da profetisa Ana, ok? Nós vamos abrir um estudo bem profundo, e é por causa desse estudo profundo que Renata Silva, ela faz essa pergunta a respeito dessa briga entre Penina e Ana. Qual é o motivo dessa briga? Qual é o problema? Como é que é essa situação? Então, nós estamos abrindo um estudo bem profundo a respeito dessa mulher, ok pessoal? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente vai já jogar umas bombinhas aqui, e ao correr, pessoal, do mês que vem, né? Mês que vem, setembro, a gente começa a falar bem mais profundo a respeito desse assunto aqui, ok? Beleza pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá pessoal, porque hoje nós vamos comentar a respeito disso aqui, vou aqui usar o óculos, né? Pessoal que morreu aqui, chegou aos 40, 41 anos. Vamos lá pessoal, olha só, não quero dar uma análise geral aqui, mas uma parte muito interessante é que me chama a atenção o que? Fala assim, Samuel 1, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, vai falar o que? Porém Ana, porém a Ana dava uma parte de excelência, porque ele amava Ana, porém o senhor tinha cerrado seu ventre, né? Sua madre. E a sua competitora, excessivamente a irritava para embravencê-la, portanto o senhor tinha encerrado sua madre, ok? Então vamos parar por aqui, esses dois versículos, que é o ponto chave que nós vamos aqui desarmar todas essas bombinhas que nós escutamos nas igrejas aí. Por quê? Pessoal, primeira coisa que nós devemos logo entender, quem é o marido de Ana, ok? O marido de Ana é o Cana. Quem é esse cara? Esse cara, ele é da tribo de Levi e ele pertencia à descendência de Cora. Olha só, segura a bomba. Ninguém contou isso para você na igreja não, né? Pois é, o Cana pertencia à tribo de Levi, ok? Ele é parente da família de Cora. Ana também é descendência de Levi, vindo da descendência de Cora, ok pessoal? E aí o que acontece é que ele amava Ana. Bom, ele tem duas esposas. E aí a questão é, quando que ele conseguiu ter duas esposas? Quem é a primeira esposa? Quem é a última esposa? Qual é a primeira? A segunda? Porque a Bíblia já fala que ele ama muito mais a Ana, ok? Ele amava muito mais Ana do que a outra esposa, ok? O que acontece é que a gente vai falar o quê? Que Ana é a primeira esposa de Eucana, ok pessoal? É a primeira esposa. Certamente se conheceram jovens, cresceram jovens, cresceram junto, fizeram juramento de amor. E quando um homem faz juramento de amor, meu amigo, dá licença. Eu não vou nem falar nessa parte, né? Não quero nem comentar aí. Mas quando um jovem, criança, ainda criança faz juramento de amor, que quando eles crescerem, vamos se casar, vamos ter família, vamos ter filho, vai embora. Aí há uma força muito, muito, muito forte nisso mesmo, quando é um juramento desse aí. Quando o casamento vem dessa raiz, vem da raiz profunda, né pessoal? Vem de infância ainda, de adolescência, de criança. E aí Ana é a primeira esposa dele. E ao correr do tempo, ele vê que Ana não consegue gerar filho, não dá luz. E aí pessoal, é que entra agora a segunda esposa. Muitos dizem que Eucana poderia se divorciar de sua esposa. Olha só o tanto amor e carinho que ele tinha por essa mulher. Ele poderia abrir mão dela, pois ela não estava combatendo ali o seu sonho, a sua expectativa de ter filho. Então ele poderia, sem dúvida, abrir mão dessa mulher. Só que ele não abriu mão de sua esposa. Ficou muito mais fácil, em tiás, para ele arranjar outra esposa. E aí é que entra essa segunda mulher na vida de Eucana. E aí começou a entrar os filhos, né? Os filhos, cada filho que nascia, ele ia num templo anualmente e fazer um sacrifício, uma oferenda a Jeová, a Javé, o nosso Deus. E toda vez que vinha dar uma parte do sacrifício, que era para ser comida, a melhor parte ele dava para Ana. Ok, pessoal? Então, por uma parte, a Penina era uma mulher que tinha filho e tinha sua porção, por causa dos seus filhos. Mas Ana tinha porção dobrada, porção excelente. A melhor parte do Cobá, que é chamado o sacrifício, né? A melhor parte iria para ela, sempre foi para ela. E assim foi durante um ano, dois anos, três anos, quatro anos, até os filhos, né? Apareceu um bocado de filhos de Eucana. Então, toda vez, ele fazia isso. Ele amava Ana. De qualquer maneira, meu amigo, não tem comparação. Vou logo dizer aqui bem claro, não vou comparar amor de Eucana pela sua esposa Ana. O amor dele era tão grande, tão profundo. Mas por que não se divorciou de Ana? Por quê? Chama-se esperança. Ele tinha esperança, ele confiava em Deus. E uma das coisas que os judeus, até hoje, os israelitas seguram, eles seguram e prendem a sua vida, o seu desejo, o seu casamento, a sua vida, é baseado na vida dos patriarcas, ok? Então, os patriarcas, nós sabemos que Sara era uma mulher de virtude tão grande, mas porém era estéreo, ok? E Abraão não trocou Sara. Abraão não pediu outra mulher. Então, muitos dizem também que foi Ana que indicou Penina, Penina, né? E que indicou ela, a Penina, para ser esposa do profeta Eucana. Eucana era um profeta, tá ok, pessoal? Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Vamos lá, pessoal. Bendito é nosso Deus que criou todas as coisas e que Deus nos abençoe e nos guarde para todo o tempo. Que a tua casa venha ser casa de bênção, de paz, de prosperidade. Barua, Tadonai. Vamos lá, pessoal. Glória a Deus. Então, Tom, pessoal. Então, olha, então tudo isso dá uma referência que Ana foi que escolheu Penina para ser a próxima esposa, tá? E toda vez que nascia um filho, tá? De Penina, era Ana que fazia esse parto. Ana, ela se deitava, se joelhava, para que a criança nascesse no seu joelho, no seu colo. E assim, ela poderia ter parte como mãe nessa criança, ok? Isso é uma tradição que a gente vai ver ao longo da Bíblia Sagrada, pessoal. A gente vai ver isso ao longo da Bíblia Sagrada e você sabe disso, ok? Até a própria Sara fez isso com Ismael. Sara, quando Ismael nasceu, Ismael nasceu no colo de Sara. E aí, dando a impressão que Sara também seria mãe de Ismael, ok, pessoal? Isso aqui é para nós começarmos a entender algumas coisas. Como funciona esse nascimento dessa criança de uma mulher estéreo, né? Uma mulher que não pode gerar filho. Então, o que nós vamos encontrar é que as matriarcas, Rebeca também teve esse problema. Olha só, a matriarca teve esse problema. E aí, a gente vai encontrar que era orou, cramou a Deus. Isaac estava ali sempre também pedindo a Deus. Jacó teve esse problema com a sua esposa. Sim, Jacó teve problema. Tanto com Leia como com Raquel. Raquel também teve esse problema. Então, essa parte desse detalhe da vida dos patriarcas ajudou muito o Eucana a nunca abrir mão de sua esposa. Por mais que ele tinha outros filhos. Tinha ali outro casamento, mas ele não era feliz totalmente porque isso batia no coração de sua esposa. E o coração da sua esposa batia muito nesse detalhe, ok, pessoal? Então, por isso é que nós vamos encontrar que Eucana nunca abriu mão de sua amada esposa. Sempre tinha esperança em nosso Deus. E aí, a gente vai encontrar o quê? O versículo fala o quê? Que a sua rival, a sua rival, a sua competitora, né? Excessivamente irritava para embradecer, deixar ela brava. Portanto, o Senhor tinha encerrado o seu ventre. E aí que começa a confusão dentro das igrejas, com todo respeito. Porque a gente pega uma palavra e transforma ela em outras coisas. Entendeu? Por exemplo, a competidora dela. Por exemplo, a competidora dela. Então, tinha uma competidora, era ela que estava competindo com Ana. Por que ela estava competindo? Em filho, em espírito, em amor. Tem esses três detalhes. Nós sabemos que, se for falar em casa de filho, Ana perde. Se for em caso de espiritualidade, provavelmente Ana também perde. Mas não é isso que nós estamos vendo. A competidora que a gente vai ver aqui é ela, de uma forma muito interessante. Vamos lá. Ela irritava. Ela irritava Ana. Até Ana ficar brava. E aí que é a questão. Como que é irritar sobre ela? Deixar ela brava, zangada. Pessoal, a bomba toda começa aqui. Segura que a bomba vai estourar agora. Acaba que esse negócio de novelinha aí. Acaba esse negócio aí de... De riba lá para trás, lá que... Aqui a gente vai contar no pé da letra. Vamos entender o seguinte. Quando Penina começa a falar para Ana. Ela falava para Ana. Ana, eu sei que você não pode ter filho. Eu sei que eu estou nesse casamento. Eu sei que o teu amor, o amor de Eucana por você, é como fosse o amor de Raquel e Jacó. Por mais que Leia tinha um bocado de filho, Jacó sempre amuléia cegamente. Ok? Cegamente, pessoal. Isso para nós entendermos. Então, ela passava essas informações para Ana. E Ana, ela sabia dessa verdade. Ela sabia disso. E isso irritava ela. Irritava Ana. Penina nunca jogou na cara dela que ela nunca ia ter filho. Esquece isso da cabeça de vocês. Esqueça. Que Penina maldiçoava Ana, praguejava Ana, conspirou contra Ana, quis matar Ana. Para com essa babaquice, pessoal. Para com essa babaquice. O que está falando que deixava ela irritada, é por ela sempre falar, se esforça mais. Ela falava, Ana, ela falava, Ana, ore mais a Deus, quem sabe esse ano você consegue. Busca mais a Deus, quem sabe esse ano tudo vai dar certo pra você. E toda vez ela fazia isso. E não era uma vez por ano. Não. Toda vez que Ana passava pelo processo, de menstruação, e a menstruação de Ana vinha e descia, Ana ficava triste. Ana chorava. E aí Penina vem e fala, Ana, por favor, para de chorar. Você tem que glorificar Deus, exaltar Deus, tudo é para o bem. Você sabe que Deus pode abrir o seu ventre. Continua orando. E isso irritava Ana. Era isso que irritava Ana. Penina não puxou o tapete de Ana. Vamos parar com essa loucura. Penina sempre está empurrando Ana para frente. Penina sempre está falando, Ana, vai lá. Faz um sacrifício. Ora mais. Busca mais. Então, essa falsa interpretação que nós estamos ouvindo aí há mais de 500 anos, né, pessoal? Que quando começou a divisão da igreja, igreja católica por um lado, protestante para outro, e aí começou a nascer um bocado de igreja, e aí começou a nascer um bocado de interpretação que aí virou essa bagunça toda. Mas você fala assim, meu irmão Gil, mas como que o senhor pode falar isso? Que Penina ajudava, incentivou Ana a orar a Deus, para Deus dar um filho a ela. Claro. Porque ela sabia a história. Penina sabia a história de Raquel, a história de Sara, sabia a história de Rebeca, e por isso que ela incentivava, ela mesmo, Penina, ela mesmo acreditava que Deus poderia abrir o ventre dela, da Diana. E por isso que ela sempre está irritando ela. Para de chorar. Para de ficar desse jeito. Vai orar mais. Quem sabe esse mês você não consegue. Então todo mês que vinha a menstruação de Ana, Ana chorava. Ficava triste. Ah, não foi dessa vez, senhor. E Penina está lá, no ouvido dela. Vai, vai, vai. Ora mais. Busca mais. E está lá no ouvido, sabe? Vou te dar um exemplo disso. É como nós, marido, ou filho, amigo, quando a gente conhece alguém que está com um problema, por exemplo, uma pessoa que está com um problema, depressão, não consegue superar essa depressão, nós chegamos a ela e dizemos, cara, sai desse aí, vamos embora. Então quando a pessoa está com depressão, o que a gente faz? A gente tenta animar ela, dar um docinho, convida para sair, convida para comer um churrasco, convida ali para fazer um com e se bebe. A gente tenta tirar a pessoa desse negócio. Só que muitas vezes, as pessoas vão se irritar com a gente. As pessoas vão dizer, isso não é contigo. Não tem nada a ver com a minha vida. Sai daqui. E às vezes, nós estamos dizendo as coisas boas, as coisas de bem, as coisas de bem, para essa pessoa, e às vezes nós acabamos irritando ela, deixando ela brava, zangada. Entendeu? Mas lá no fundo, lá no fundo, bem no fundo, ela sabe o que significa tudo isso. Ela sabe que nós queremos o bem dela, mas porém, nós acabamos irritando ela, de sempre a gente dizer, vai em frente, lute mais, ore mais, não fique parado no teu fracasso, vai para frente, que tudo vai dar certo, acredita em Deus, acredita em Adonai, tudo é para o bem. Então, dessa maneira, que nós estamos falando, para os nossos amigos, ô, larga essa bagunça, ô, larga essa droga, ô, larga isso aí, para de fazer isso, e às vezes nós acabamos irritando nossos amigos. Nós estamos dando conselhos ótimos, conselhos bons para o nosso amigo, e ele acha que, você está me irritando já, cara, você já falou isso mais de dez vezes. É igual minha mãe, minha mãe, quando ela fala uma coisa para mim, ela tem que falar dez vezes, dez, dez, dez vezes, e muito mais. Entendeu? E ela vai falando, vai falando, falou, mãe, você já falou uma vez, mãe, já falou duas, quatro, cinco, daí, já falou. Então, esse é o jeito, esse aqui é o jeito, de Penina, irritar Ana. Não é, humilhar Ana, não é, jogar na cara de Ana. Ok? E aí, é que a gente vai começar a entender. Ok? Até que Ana, ela mesmo cai na real. E ela cai na real. E vai, fazer uma oração, muito especial. ela pega ali, ela vai ficar perto do, 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 do altar, e vai começar a falar com Deus, e vai dizer com Deus, olha só. Então, ela pega esse conselho de Penina, de Penina, e vai começar a falar com Deus. Ela vai dizer, realmente, a minha rival tem razão. A minha rival, que está me dizendo, essa pessoa está me enchendo, me encheu tanta paciência, tanta paciência, que agora eu vou orar. Penina encheu tanto, a minha ideia, que agora eu me zanguei, agora eu vou orar. E ela vai orar, ela vai chorar, ela vai mover os seus lábios, dizer, tão, coisas, com Deus. E aí, ele chega, ele fala, que você está bêbada. E aí, é outra falsa interpretação, que nós temos. Ok? Essa falsa interpretação, que nós temos, de ele ir falar com ela, você tomou cachaça? Você tomou o seu vinho? Você está briagada? Então, isso também é uma falsa interpretação, que nós temos, pessoal. Ok? É uma falsa interpretação, que nós temos. Ou seja, ele está dizendo, até quando você vai ficar, embriagada de você mesmo? Até quando você vai ter pena de você? Até quando você vai encher o teu coração de você mesmo? Então, essa é uma coisa mais profunda, quem sabe a gente vai explicar, no outro vídeo. Só para lembrar, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo, em setembro, nós começamos a falar um pouco mais, a respeito dessa profetisa, é claro, não sei como, mas a gente vai comentar bastante, a respeito dessa profetisa, Ana. E esse aqui, só é um aperitivo. Ok, pessoal? Isso aqui, só para nós abrir, aqui é saber um pouco mais sobre Ana, esse triângulo amoroso. Ok, pessoal? Vamos parar por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês. João Paulo Lopes, Ramon Luiz Faro na Bahia, Ramon Jumar, obrigado, Keila, muito obrigado, Daniel. Mandar um forte abraço para o Adriano GT, e o seu canal, tudo de bom para você também. Muito obrigado a todos vocês, que sempre estão me acompanhando. ok? Então, compartilha, deixa seu like, seu comentário. Pessoal, é novo no canal? Se inscreva, porque nós vamos estudar muito mais, sobre os profetas. Uhul! É nóis, pessoal. Vamos lá.